Você consegue sim ter uma renda sensacional, você pode ter uma renda extraordinária de 2 a 5 mil por mês, ou até mesmo tornar um profissional na área que eu vou mostrar aí, do qual você pode estar se encaixando melhor também, para tornar o seu trabalho fixo, em casa mesmo, trabalhando todos eles, é para trabalhar em casa, tá? Então todos esses aqui são sensacionais, não perde, fica no vídeo até o finalzinho para você conferir, tá? Já vai se inscrevendo aqui no canal, porque depois dessa vinheta aqui a gente já vai direto para o site, para mim já comentar quais são esses treinamentos, mostrar para você um pouquinho sobre ele, falar também um pouquinho sobre, só tudo muito rapidinho, bem na prática aqui, tá? Se inscreve, ativa as notificações, vamos lá, depois da vinheta então direto para o site. Muito bem, muito bem pessoal, antes de tudo já vou deixar aqui, deixar dito para você que ali na descrição do vídeo está o link desse site aqui, subindo vendas.com.br, ali na descrição, só rola aí na descrição, você já encontra o link para acessar e saber, conhecer um pouco mais sobre os outros cursos que tem aqui, tem muito material interessante, muito legal, que vai te ajudar aí, tá? Mas eu vou focar em alguns que podem sim te dar uma renda muito boa, uma renda legal para você trabalhar em casa. Então vamos começar aqui pelo método aqui, ó, como a trabalhar com um afiliado do Amazon, tá? Esse método aqui, ele simplesmente vai mostrar para você todas as formas que você pode estar colocando o teu produto, teu ebook, um simplesmente, um simples ebook que você pode criar facilmente no Canva, usando inteligência artificial e colocando lá dentro da Amazon, que lá dentro você vai ganhar em torno de 70% tudo que você vende, tá? Então é o seguinte, dentro desse conteúdo aqui, eles mostram para você como que você vai usar as melhores formas de ganho dentro da Amazon, tá? Então essa aqui é uma plataforma, é um treinamento muito acessível, tá? Até se eu clicar aqui agora em saiba mais, você pode clicar depois em saiba mais para você ter acesso à página de vendas, né? Saber muito mais sobre o produto e também, claro, sobre o valor dele. Aqui então é a página de vendas e aqui, se nós vamos lá, aqui, olha só, R$19,90 apenas, tá? Para você ter acesso a esse conteúdo todo, tá? Então vou voltar aqui agora, para nós ir passando aqui e eu vou comentar aqui, esse aqui também é sensacional, afiliado digital, tá? Afiliado digital, tá? É o que mostra para você várias formas para você trabalhar em casa como um afiliado digital, né? Como já diz o nome, várias formas de você se tornar um afiliado top. Então se você já é um afiliado, esse treinamento aqui é excepcional. Todos variam na faixa de R$27,00, R$19,00, R$37,00, então depois você com o tempo pode estar clicando em saiba mais para ver mais informações de cada um. E eu vou mostrar aqui, só frisar um pouquinho de cada um desses, tá? Então aqui, olha, esse aqui, afiliado digital, show! Para você que quer trabalhar em casa, já pulo para esse aqui que é o autônomo digital, você que quer trabalhar em casa. Esse aqui, olha, como já disse, esse é um guia profissional para quem deseja começar hoje mesmo, ganhar dinheiro trabalhando no mercado digital. Então ele vai mostrar para você inúmeras fontes de renda para você trabalhar em casa. Então aqui, esse conteúdo é sensacional, tá? Esse aqui já fica mais para quem já é profissional. Mulheres que querem trabalhar aqui, quer ter uma renda extra trabalhando em casa como cílios perfeitos. Não tem nada melhor que hoje em dia você ter uma renda trabalhando em casa, atendendo na tua casa com o procedimento desses aqui, tá? Ah, você que é mulher, então, né? Esses aqui já são mais para quem quer estar cuidando do corpo aqui, lucrando com o chat GPT. Quem quer estar na frente, quem quer saber todas as informações, todos os prompts e comandos que o chat GPT tem, esse aqui é ser excepcional para você. Hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham em casa, fornecendo serviços e utilizam o chat GPT, tá? Para ganhar dinheiro com isso. Então, também é muito válido você dar uma olhada clicando e saiba mais o que você vai aprender aqui e o que você vai ter de acesso, tá? Isso aqui é uma ferramenta para você que tem uma empresa e precisa divulgar a tua empresa. Tudo no automático. Ferramenta WhatsApp Marketing. Ela é excepcional, tá? Então, é só um comentário aqui. Essas aqui vão pular, tá? Vamos direto para o que realmente as pessoas estão ganhando aqui, ó. Você que quer trabalhar com freelance, é no mesmo segmento do afiliado digital, autônomo digital, mesmo no mesmo procedimento, tá? O mesmo segmento aí, tá? Vamos lá, vamos ver mais aqui. Esse aqui, ó, pessoal. Eu vou falar aqui sobre o Musa Select. É um treinamento que vai fazer você mudar muito a sua concepção sobre cursos. Por quê? Aqui você vai, além de aprender a vender na internet, você vai receber os produtos. Mastigadinhos, pronto, com conteúdos prontos. Tudo prontinho para você só divulgar na internet e vender e lucrar alto. Porque são produtos que já foram testados por gestores de tráfego que já vão te dar. Eles já vão te dar tudo prontinho para você simplesmente só divulgar e lucrar. Então, é um ótimo curso. É avançado mesmo, já, para quem quer começar do básico até o avançado já no marketing digital, tá? Então, aqui são outros produtos. Vamos, já vamos lá para o direto aqui. Aqui, para quem quer ter uma renda extra, tá? Trabalhando em casa, vendendo iPhone. Ou seja, aqui dentro dessa plataforma, nós vamos mostrar para você como que você vai conseguir, nos Estados Unidos e outros países, pegar telefones iPhone de marcas, das últimas gerações, com valor muito baixo, muito macho e conseguir fazer revenda deles no Brasil com valor muito alto. Então, recebendo valores excepcionais de lucro em cima disso, muito grande. Esse é um treinamento excepcional, tá? Para o vídeo não ficar comprido, eu paro por aqui, então. E porque assim, é o site cada vez, cada semana está se atualizando. Tem muita coisa interessante. Então, vale a pena você ir ali na descrição do vídeo e conferir tudo o que tem dentro dele, tá? Então, olha só, bem legal, olha só esse conteúdo aqui também, ensina você a vender maquininhas, maquininhas Tom, tá? Então, cada maquininha Tom hoje te dá um lucro de 300 reais. Mas não adianta você querer pegar a maquininha para vender se você não sabe os métodos e hoje em dia como vender, né? Então, tem que fazer o treinamento aqui, tá? Dentro desse site aqui, você vai encontrar tudo o que você precisa. Vai lá agora na descrição do vídeo, clique e confira. Muito bem, muito bem pessoal, espero ter ajudado. Vai lá agora na descrição, clica aí, acessa o site, confira tudo o que tem ali dentro e toda semana sendo atualizado esse site. Então, sempre vai ter coisa muito interessante com valores muito acessíveis que pode, claro, com certeza te ajudar a mudar de vida aí. E você ter uma profissão, conseguir aprender novas coisas que vão gerar uma renda extra. Para vocês, todos aí, é tudo para trabalhar em casa. Então, é show, tá? Espero ter ajudado, eu logo mais volto com um novo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.